Z-Gang Edu, seu ponto Correndo atrás do cash Eu me sinto, olha Eu faço o eslite de guitarra Me chama de flash Borra num beck Enquanto ela apaga um boquete Eu acerto toda sexta E eu nem jogo, vai Devagar, todo mundo ganha Engole meu gol Vou te levar pro infinito E a lenha se divulgou Agora a minha quer também Meu pau atrás Vai se segurar Vocês vêm Pap, pap, pap Me mexe igual no chute Na boca Pé de leite Na chute toque de roda Toda me sentindo de repórter Intimido Composto com o fute Você já está sabendo Nada, isso Pé de sonho Pé de sonho Ei, tipo assim Você já está É o Fush É o Fush Você já está sabendo Vagabundo Putas dançando no pole Ando sempre alerta Nego, eu nunca dou mole Eu não fudo com o X9 O estreia parece som Curando o Missoni Com esse charope patose Ando tráficando moita Puta, nem desconfia Ela me chupando Com as drogas em cima da pia Eu tô vivendo igual Sussa Eu não uso coca Tem tanto viciado Que eu acrescentei na baixa Eu frato com o molho Tu é buceta Ela saiu tanto Imposto na minha pereta Cinco K no bolso Ainda é segunda-feira Acelera o passo Essa pula na espira Fica de bobeira Fala com minha novela Uma troca ideia Tipo assim Liberdade pros que estão Atrás da cela Eu só fui com vela Eu não posto nada Pelo de a vida Nem nozela Vai tomando boa posição É o Fush Você sabe Fagar Eu não posto nada Eu não posto nada Eu não posto nada Eu não posto nada Eu não posto nada